Amém. 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 Que o Rei da vida nos guarde, sob o estandarte da cruz, broquel que a todos protege, farol que a todos conduz. De coração celebremos a cruz de nosso Senhor, Moisés de braços abertos, orando em nosso favor. A cruz de Cristo abraçando, reinar possamos nos céus. Com o Pai, o Espírito e o Filho, Trindade Santa, um só Deus. Sujeitou-se a Santa Cruz, quem venceu a própria morte, e vestido de poder, ressurgiu após três dias. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como a terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo. Sujeitou-se a Santa Cruz, quem venceu a própria morte. E vestido de poder, ressurgiu após três dias. Como brilha a cruz bendita do Senhor. De seus braços o corpo está pendente, ele lava com seu sangue nossas chagas. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. 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 Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Como brilha a cruz bendita do Senhor De seus braços o corpo está pendente Ele lava com seu sangue nossas chagas Fulgurante resplandece a Santa Cruz Por ela o mundo recupera a salvação Reina a cruz, triunfa a cruz Vence ao pecado, aleluia Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E Seão se rejubile do seu bem Com danças glorifiquem o seu nome Toquem arpa e tambor em sua lua Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas os seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Fulgurante resplandece a Santa Cruz Por ela o mundo recupera a salvação Reina a cruz, triunfa a cruz Vence ao pecado, aleluia Nós vemos a Jesus coroado de glória e honra Por ter sofrido a morte Sim, pela graça de Deus em favor de todos Ele provou a morte Convinha de fato que aquele por quem Para quem todas as coisas existem E que desejou conduzir muitos filhos à glória Levasse o iniciador da salvação deles À consumação por meio de sofrimentos Nós os bendizemos e adoramos Ó Jesus nosso Senhor Nós os bendizemos e adoramos Ó Jesus nosso Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nós os bendizemos e adoramos Nós os bendizemos e adoramos Ó Jesus nosso Senhor Adoramos o Senhor Adoramos o Senhor Vosso maduro Nosso matem e luz Vosso matem e luz Vosso matem e luz Vossa ressurreição Nós celebramos Vosso matem e luz Pela cruz que nós hoje veneramos Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque o seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Adoramos Senhor Vosso madeiro Vossa ressurreição Vossa ressurreição Nós celebramos A alegria chegou Ao mundo inteiro Pela cruz que nós hoje veneramos Oremos ao nosso Redentor que nos remiu pela sua cruz e digamos com toda confiança Salvai-nos Senhor pela vossa Santa Cruz Filho de Deus, que pela imagem da serpente de bronze curastes o povo de Israel Protegê-nos neste dia contra o veneno do pecado Salvai-nos Senhor pela vossa Santa Cruz Filho do homem, que fostes erguido na cruz Como a serpente foi levantada por Moisés no deserto Elevai-nos até a felicidade do vosso reino Salvai-nos Senhor pela vossa Santa Cruz Filho unigênito do Pai, que fostes entregue à morte Para que todo aquele que acredita em vós não pereça Dai a vida eterna aos que procuram a vossa face Salvai-nos Senhor pela vossa Santa Cruz Filho bem amado do Pai, que fostes enviado ao mundo Não para condená-lo, mas para salvá-lo Concedei o dom da fé aos nossos familiares e amigos para que sejam salvos Salvai-nos Senhor pela vossa Santa Cruz Filho do Pai, que fostes enviando ao mundo Filho do Pai eterno, que vieste trazer o fogo à terra e que quisestes vê-lo aceso fazei que, praticando a verdade, nos aproximemos da luz. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz, a nós que conhecemos na terra este mistério, dai-nos colher nos céus os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Amém.